Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia a todos. E o nosso diretor de Recursos Humanos, Juliano. Dado, e aí eu vou pedir a compreensão dos convidados, dado a ausência de lógica de retorno aqui na mesa, de exposição, nós vamos fazer, vou convidar para vir à mesa, na sequência das exposições. Então, inicialmente, quero convidar a professora Marisa Éboli, que será a nossa primeira expositora, e pedir que Juliano e o doutor José Alberto possam ficar aqui na frente. Em seguida, os chamo para as respectivas apresentações. E no momento do debate das perguntas, nós estaremos todos aqui na mesa. Então, convido a professora Maria Éboli para vir para a sua exposição. Como sempre nós teremos ao final perguntas, professora, por favor, como sempre teremos ao debate, ao final, com o debate, perguntas tanto aqui do plenário, quanto aqueles encaminhados via internet, com acesso e encaminhamento das perguntas direto aqui aos palestrantes. Quero saudar a presença do Leonardo Carapi, do professor Elton, ambos professores e responsáveis que foram pelo processo de seleção dos trabalhos apresentados ao prêmio. Obrigado pela presença e vocês estarão conosco, naturalmente, no momento também da entrega dos prêmios ao final desse debate. Bom, dito isso, eu vou passar à professora Marisa Éboli, agradecendo muito a colaboração, a sua colaboração, a sua presença aqui. Obrigado. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite por estar aqui nesse evento e fazer essa palestra, que na verdade é uma palestra e é um pouco também esse bate-papo com vocês. Eu vou falar sobre resultados em educação corporativa e, na verdade, eu sempre, quando me pedem para falar de resultados, eu não tenho dúvida de que os resultados são enormes e significativos. Mas a pergunta que sempre vem é a seguinte, o que as empresas fazem para medir? Fazem muito pouco, né? E aí vem, bom, então como que sabe que tem resultados? A gente sabe e eu já posso garantir e vou falar isso para vocês. Vai muito além da sorte, né? Então, vamos começar? Olha, eu estou com um problema desde ontem, eu contei para a Carla. Meu celular, o Touch ID não funciona mais. Aqui, o dedo não está funcionando. Ah, funcionou agora. É alguma coisa que deve ser comigo. Bom, mas foi. Então, o que eu imaginei de falar? Em vez de ficar aqui falando, até porque o tempo para a gente fazer essa conversa não é muito longo, de falar de slides e mais slides conceituais sobre educação corporativa, eu resolvi fazer algumas, uma síntese de quais são aquelas principais questões que todo mundo sempre coloca em evento, nas consultorias, ou mesmo em empresas que já têm projetos consolidados de educação corporativa, como uma das mais respeitadas que eu conheço, que é a própria Universidade Petrobras, às vezes surgem aquelas dúvidas. Então, eu trouxe essa coleção de dúvidas para a gente pensar aqui, porque normalmente são aquelas dúvidas que, quando uma empresa está lançando o seu projeto, logo vem à tona. E depois eu trouxe um caso ilustrativo, acho que vocês vão ter essa grande oportunidade de conhecer e discutir o case da Eletrobras, que é uma grande referência aqui no Brasil. Então, eu trouxe um outro caso, que é um caso internacional, que é o case da GE. Então, vamos começar com as dúvidas. Estou falando, está sem poderes aqui. Está? Então, vamos lá. Então, pode ir. A primeira delas, que sempre vem. Qual é a diferença entre universidade corporativa e educação corporativa? Já que a gente, e eu mesma aqui, vou falar o tempo inteiro. Eu, pessoalmente, trato como sendo absolutamente a mesma coisa. Alguns autores até falam que é diferente. Ah, uma universidade corporativa tem um campus, é mais abrangente do que o sistema de educação corporativa, é mais abrangente. Eu trato como sendo a mesma coisa. Até porque a Adni Meister, que foi a precursora desse conceito nos Estados Unidos, ela nunca associou uma universidade corporativa ao espaço físico. E a gente só passa a falar de educação corporativa para todos os públicos, dentro e fora da organização, com o advento das universidades corporativas. Então, é o conceito que interessa, é o fato de a gente ter dentro de um sistema de formação e de educação nas organizações, que atenda a determinados princípios, que faz com que ele seja um bom projeto de universidade corporativa ou educação corporativa. E nem interessa se vai se chamar universidade corporativa. A gente tem vários projetos que chamam academia de excelência, centros de competência, tem o da Samarco, que chama o saber Samarco. São todos bons projetos de educação corporativa ou universidades corporativas. A própria grande referência, que é a primeira que a gente tem notícia no mundo, que é a da GE, a universidade corporativa da GE, chama-se Crotonville. Então, não é um nome que faz ser um bom projeto, e nem ter a nomenclatura universidade corporativa. Estamos tratando da mesma coisa, educação corporativa ou universidade corporativa. O que interessa é que atenda a determinados princípios e a determinados conceitos. Uma outra questão. Aí, qual é a diferença, então, entre universidade corporativa e educação corporativa e os tradicionais centros de treinamento e desenvolvimento, que as grandes empresas sempre tiveram. E aí é que a gente vai na essência do conceito da educação corporativa ou universidade corporativa, que é o conceito de competências. E quando eu estou falando de competências, eu estou falando de competências estratégicas. Ou seja, esse sistema de formação, ele nasce com o objetivo de desenvolver nas pessoas aquelas competências que vão dar sustentação para as competências estratégicas da organização. Então, qual vai ser a lógica? Os programas, as soluções educacionais, elas vão ser concebidas a partir do mapeamento e alinhamento dessas competências estratégicas. Quanto mais complexos os negócios dessa empresa, como no caso da Fiocruz, que do pouco que eu pude entender são bem complexos, maiores os desafios de formação. Porque os públicos também vão ser muito diferenciados e a necessidade do desenho dessas soluções também vão ser diferenciadas. Mas essa é a lógica. Eu vou dar estratégia, das competências estratégicas, defino áreas e processos críticos, que áreas e competências essas áreas e processos têm que ter, para daí definir as competências que os públicos pertencentes a essas áreas e processos têm que ter, para daí desenhar soluções. O que o TID tradicional fazia? Ele não olhava estratégia, ele estava estruturado a partir do cargo. Então, eram aquelas minuciosas descrições de cargo, as pessoas eram avaliadas pelo cargo e se identificavam gaps. A partir de vários gaps individuais iguais, se desenhava os programas. O que eu estou querendo dizer? Se avaliava um gerente de uma unidade tal e identificava, por exemplo, que ele tinha um gap em negociação. Um outro gerente numa outra área, o mesmo gap em negociação. Terceiro gerente numa outra área, o mesmo gap em negociação. E podem ficar sossegados que eu vou parar na terceira área, eu não vou até a quinquagésima. Mas vários gerentes com o mesmo gap em negociação, sinalizavam para a área de TID, vamos fazer um curso de negociação. Estava errado? Não, estava correto. Mas tinha vínculo com estratégia de negócio da empresa? Não. Então, essa é a grande diferença da educação corporativa. Ela vai primeiro olhar a estratégia. Ela até olha a gap, mas é depois para definir prioridade. Em que competências individuais há mais defasagem. E aí vão ser trabalhadas essas competências. Mas, uma pergunta que é bastante comum. Se as universidades corporativas surgiram para suprir lacunas do sistema formal de educação. Não. Elas surgem nos Estados Unidos para garantir esse vínculo estratégico com os negócios da organização. Como eu disse, havia essa percepção de que as empresas gastavam muito em treinamento, mas não havia vínculo com estratégia. Por ter esse foco em desenvolvimento focado nas pessoas. Então, é essa a razão de nascerem as universidades corporativas. Porém, no Brasil, elas acabam fazendo esse papel? Acabam. Não é essa a razão de existir, mas elas acabam, sim, fazendo esse duplo papel. Principalmente, não é o caso de vocês na Fiocruz, mas principalmente para empresas que dependem de uma mão de obra operacional que não tem uma formação básica boa. E aí eu estou falando mesmo é do ensino fundamental. Quer dizer, de uma mão de obra que muitas vezes não sabe ler. Ou sabe ler, a gente já acabou com o analfabetismo, mas o analfabetismo funcional ainda é muito alto. Ou seja, pessoas que leem não entendem o que leem. Então, muitas universidades corporativas que dependem dessa mão de obra acabam empreendendo ações para diminuir esse tipo de problema. Não é o caso de vocês. Uma outra pergunta, que essa é a que nunca quer calar. Quais as vantagens para os funcionários? Bom, eu diria que vai muito além da sorte. Eu brinco com essa questão da sorte, mas depois vocês vão entender por quê. Eu falo que vai além da sorte porque tem uma frase que se tornou bastante popular, que é aquela do Tiger Woods, eu não sei se vocês lembram dela, quando um jornalista foi entrevistá-lo depois de um jogo e foi perguntar a que ele atribuía a sorte de ter ganho àquele determinado jogo. E o Tiger Woods falou, olha, parece que quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Na verdade, a frase original não é dele. A frase original é do Thomas Jefferson, do terceiro presidente dos Estados Unidos, que dizia que acreditava muito na sorte, mas que ele percebia que quanto mais duro ele trabalhava, mais sorte ele tinha. Então, eu posso garantir que educação dá muita sorte nesse sentido do Tiger Woods e do Thomas Jefferson. E eu gosto, não é a única realidade, mas eu até deixei com a Carla, com o Juliano, um artigo que eu escrevi em cima dessas questões, que eu acho que é isso que está faltando para a gente ter tanta sorte como tiveram os Estados Unidos e continuam tendo. Quer dizer, quando eu falo da GE, do Thomas Edison, e depois eu vou contar aí uma historinha, provavelmente vocês já devem conhecer, parece que lá eles tiveram a sorte, que Deus colocou um monte de gente brilhante em uma determinada região, aí depois ele deve ter trocado de mão, pois mais um monte de gente brilhante lá na costa oeste, e a nossa sorte parece que é sempre assim, ela é localizada. localizada, então tem aqui na Fiocruz, tem na Petrobras, mas cadê a nossa sorte enquanto país? Então, não é bem sorte, isso é competência, isso é investimento em educação, isso é investimento em pesquisa e desenvolvimento. Então, para os funcionários, isso é valor de mercado. Hoje, na sociedade do conhecimento, não dá para a gente desconhecer o valor que existe quando uma organização está não só investindo no que ela sempre fez, que é na formação técnica, mas facilitando e desenvolvendo as pessoas na formação em gestão. Porque isso, por mais que seja customizado, que é a razão de existir de uma universidade corporativa, sempre vai ter valor no mercado. Então, quando a gente fala das empresas, isso é algo que a gente tem detectado nas pesquisas. A questão da sustentabilidade tem sido muito valorizada nas universidades corporativas. E acho que é um tema importante da gente relembrar e martelar, até pelos últimos acontecimentos aí com o presidente da Vox. Não adianta ser só discurso, porque isso é um valor, mas tem que ser praticado. Não adianta fazer propaganda com os funcionários lá de Anjinho, cada hora que vende um carro da Vox, e depois fraudar o sistema nos carros. Então, isso tem que ser prática, de fato, dentro das organizações. Você tem que preparar as pessoas para isso. Esse é um valor que não é que vale só para aquela organização. Vale para qualquer outra organização. Porque educação é isso. Educação é muito mais que o aspecto técnico a ser formado. Quando eu estou falando de educação, são valores que vão dar sustentação para o negócio, mas ele tem valor para a sociedade. Engajamento das lideranças é um fator crítico de sucesso? Ele é fundamental. Desde o alinhamento estratégico para fazer a concepção e modelagem dos programas, do acompanhamento das pessoas e, principalmente, dentro desse entendimento de que, para a educação funcionar, os líderes têm que dar exemplo. Esse exemplo, quando a gente fala de que educação é prática, isso é fundamental. Quer dizer, é a cada dia que os líderes têm que realmente não só identificarem a potencialidade dos seus funcionários, serem capazes de desenhar estratégias para que eles se desenvolvam, mas eles também têm que dar exemplos, eles têm que passar valores, eles são os tais dos líderes educadores. Então, o papel das lideranças é fundamental para que esse sistema tenha sucesso. Para falar do case da AGE, então, vamos lá. A AGE tem vários cases publicados por Harvard, pelo IMD. Esse que eu vou fazer referência é um de Harvard, que fala da máquina de fabricar talentos, de fabricar CEOs. E, mais recentemente, tem esse do IMD, que fala do reimagining croton, que foi toda essa revisão que a AGE fez para atualizar o seu sistema de educação corporativa. Só relembrando aí, a AGE, e eu tenho autorização pelo pessoal da AGE de usar esse slide, que é deles, inclusive, tá? Então, só relembrando, é uma empresa com mais de 300 mil funcionários, está em mais de 100 mil países, é uma das cinco melhores marcas globais, uma das 14 empresas mais admiradas no mundo e a primeira informação de lideranças. E aí, eu queria só relembrar, porque, às vezes, as pessoas esquecem, né? Que ela foi fundada pelo Thomas Edison, aquele da lâmpada, isso eu não preciso contar para vocês, Mas o Thomas Edison, ele fundou, lá no Mellon Park, o primeiro laboratório industrial que se tem como referência de laboratório industrial dos tempos modernos, né? E foi lá que ele fez todas as pesquisas que deram origem às invenções dele. Eu vou resumir, porque, primeiro, não vou ficar aqui contando, ensinando o Padre Nosso ao vigário, mas eu acho muito interessante essa história, porque ele compra um terreno na Flórida para construir uma casa dele, e uma pessoa compra um terreno e constrói uma casa do lado e eles acabam ficando muito amigos, né? Um tal de Henry Ford, que estava lá com aquele probleminha lá, daquela carroça que ele precisava fazer virar um carro, né? E ele precisava desenvolver lá a solução para a roda, e é, na verdade, o Thomas Edison que acaba resolvendo esse problema para o Henry Ford, a questão do pneu, etc. Na época da guerra, o Thomas Edison fica preocupado, o Henry Ford vem para o Brasil para trabalhar toda essa questão da borracha, e eles começam a ficar preocupados com a guerra, a dependência dos Estados Unidos de borracha de outros países. Então, eles chamam aí para essa roda de conversa um outro conhecido, né? Para tentarem resolver essa questão, ver que árvores que poderiam também produzir a borracha, e vem um outro amigo, e eles investem, inclusive, num laboratório para fazer esse tipo de pesquisa, e vem um outro amigo que parece que teve sucesso na produção de pneus, o Firestone. Então, é isso que eu digo. Não é sorte, né? Não é coincidência. Eles investiram, eles pesquisaram. Não é que Deus quis que assim fosse naquela região dos Estados Unidos. Tudo bem que, em termos de gestão, a única que se perpetuou bem-sucedida até hoje foi a GE. A Ford teve lá seus problemas, que vem ainda tentando resolver, e a Firestone não conseguiu continuar tão com o mesmo sucesso. Então, essa fórmula da GE parece que está dando certo. Só também relembrando, já empregou dois prêmios Nobel em Física, e ela patenteia mais de mil invenções por ano. Crotonville, que é a universidade corporativa da GE nos Estados Unidos, foi fundada em 1956. Muita gente acha que ela foi fundada pelo Jack Welch. Na verdade, o Jack Welch, ele deu uma repaginada, acho que foi a primeira grande repaginada e rearticulada, não só na GE, mas também em Crotonville. Ele dá uma sinalizada, ele inverte a sinalização. Estavam indo para Crotonville fazer cursos, aqueles que tinham mais tempo de casa, e ele fala, não, é o contrário. Não é que os que têm mais tempo não possam ir, mas a gente tem que mandar para Crotonville, que é o nosso espaço de estratégia, de difusão, de cultura, de estratégia, e para os líderes compartilharem e se desenvolverem, aqueles nos quais a gente mais aposta no futuro e na carreira dentro da GE. Então, ele inverte essa sinalização. Aqui não é para virem aqueles que a gente está dando um prêmio de consolação. Aqui a gente tem que mandar aqueles nos quais nós estamos apostando o futuro da organização. Então, ela é fundada em 1956, numa área de uma antiga fazenda, ao norte de Manhattan. Aqui foi uma visita que nós fizemos num programa da FIU ano passado, mas só para vocês terem uma ideia das instalações. seguimos. Aqui é o Peter Cavanho, foi um dos responsáveis por liderar esse projeto do reimagining Crotonville, que eu comentei com vocês, e vamos ver o que foi o reimagining Crotonville, que tem um case também do AMD, que eu também comentei. O que que eles começaram a perceber? A Susan Peters, que é a Chief Learning Officer Global da GE, eles recebem nesse espaço para várias festas, vários eventos de ação de graças, muitos aposentados da GE, e que falavam em tom de elogio, nossa, que maravilha, continua tudo igual. E aí, ela começou a ficar meio invocada com essa história. Ela falou, puxa vida, tem quase 60 anos a nossa universidade corporativa. Se eles estão falando que continua tudo igual, o mundo está completamente diferente, alguma coisa está errada. Então, ela formou esse grupo de jovens líderes globais para repensar o projeto, inclusive do ponto de vista do espaço físico. Então, eles falaram, olha, nós temos que fazer uma releitura dessa experiência, potencializar a utilização da tecnologia, favorecer a conexão global, estimular sempre a colaboração e pensar em novas formas de aprender. E esses jovens líderes globais, eles também pensaram o seguinte, bom, porque aí eles ficaram andando por todo o espaço, fazendo críticas mesmo. Eu conheci o espaço de Crotonville em 2011, eles já tinham começado esse projeto, mas ainda não tinham reformado os espaços. E eu, quando fui a primeira vez, achei maravilhoso. Achei maravilhoso, mas, assim, a madeira era escura, era tudo bem antigo, bem tradicional, muito bonito. Por exemplo, tinha um espaço de descompressão, porque eles querem que, realmente, todos os funcionários não façam cursos e, depois, eles ficam hospedados lá dentro, tem um alojamento maravilhoso. Mas eles não querem que todo mundo faça o curso, jante e vá dormir. Não, eles querem que eles se integrem e tal. Então, tinha um espaço de descompressão que tinha piano, tinha guitarra, tinha violão, tinha uma série de coisas. Quando esses jovens olharam, eles falaram, ainda tem quem realmente vem aqui, toque piano, toque violão. será que não está na hora de novos espaços, tipo o cybercafé ou mais um estilo Starbucks aqui dentro? Então, eles começaram a repensar isso. Aí, eles começaram a olhar, puxa, aqui é o nosso espaço de difusão da cultura, da estratégia. A GE prega sustentabilidade, prega energia limpa, prega... Por que que os móveis não têm madeira certificada? Já que o Papa da cultura organizacional fala que os artefatos visíveis dizem sobre a cultura da empresa. Então, os nossos móveis tinham que dizer sobre a nossa cultura, a nossa estratégia. Tinha que ser madeira certificada, a gente prega energia limpa, cadê um projeto de iluminação, de ventilação coerente com o que a gente prega? E aí, foi interessante, gente, porque eles reformaram tudo, absolutamente tudo, internamente, para ter essa coerência com a cultura e com a estratégia. E isso, eu pude ver o antes e o depois. O externo permaneceu igual que era para manter a memória. Então, por exemplo, aqui é uma sala de aula tradicional que é no padrão de Harvard. Eu vi essa sala antes e depois. Agora, a madeira é toda certificada, projeto de iluminação, foi todo modernizado de acordo com o que eles pregam. nessa sala, só falta um pouquinho, é que acho que não dá para ver, mas nessa sala nós tivemos uma aula de como funciona o cérebro, porque aí eles fizeram também uma revisão e enxugamento dos currículos. Então, tivemos uma aula de como funciona o cérebro. Dessa aula, você pode ir para uma trilha de negociação, como pode ir para uma trilha de inovação. se você for para uma trilha de inovação, eles criaram um novo espaço, que é um espaço para trabalhar artes com os autos executivos. Então, eles chamam professores de artes, trabalham artes, aí são vice-presidentes globais da GE que eles vão lá para trabalhar artes. Vão trabalhar criatividade, daí eles vão, pensando aí nos novos formatos que vão compor a trilha, aí eles pegam esses professores, vão visitar um museu em Nova York e continuam para a trilha de inovação. Então, vocês percebem a história da releitura da aprendizagem e da formação das trilhas? Quer dizer, não é mais só curso, quer dizer, eles foram compondo novas formas de aprender. daí também identificaram algumas competências que são corporativas e globais e dentro da linha de novas formas. Ah, isso foi feito dentro de um espaço que eles tinham, que era um antigo celeiro lá da fazenda. Novas formas de aprender. Construíram essa cozinha experimental, mas não é só como uma atividade de lazer. Eles chamam chefes de cozinha, montam as equipes e aí elas têm que fazer uma determinada receita com que objetivo? De trabalho, de desenvolver competências, de trabalho em equipe, colaboração, lidar com a diversidade, integração. e depois eles têm que se servir. E vocês veem também, tudo com madeira certificada, projeto de iluminação, tudo clean. E aí era, quando a gente estava fazendo a visita com esse grupo, veio a outra pergunta que não queria calar, mas professora, nunca vou ter a minha empresa investindo num patamar desse igual da GE. Fazer visita de benchmarking, gente, não é isso, não é que você tem que ir lá ver e se a tua empresa não for investir nesse padrão, você começa a chorar. Porque senão, é o que eu digo, eu nunca mais vou ver um desfile, porque se eu for ver um desfile, vejo lá Gisele Bündchen desfilando, chego em casa, jogo um pano preto, me mato, porque nunca vou ser igual a ela. Aliás, a irmã gêmea dela não é, por que a gente tem que ser? Já começa por aí. Então, esse foi o melhor argumento que eu arrumei. A irmã dela não é, por que a gente tem que ser? Mas dá para a gente melhorar a noção de elegância, do que fica bem, dá para melhorar a noção de estética, não é por isso que não dá para aprender com benchmarking. Então, essa é a ideia, precisa montar uma cozinha igual? Não, mas não dá para fazer evento gourmet que não seja só recreativo? Quantas empresas já não fazem isso hoje? Só que faz com o objetivo de desenvolver competências. Então, essa é a ideia do benchmarking, é você tropicalizar para a sua realidade e dá para fazer muita coisa legal. O modelo 80-20 ou 70-20-10, ou seja, que 80% acontece no local de trabalho, com desafios, estressando oportunidades, dando visibilidade com accountability e dando feedback. E aqui, é que é fundamental, lembra que eu falei uma das perguntas lá, se o papel do líder é fundamental? É, precisa 80% realmente acontecer no older job só com o líder se responsabilizando pelo processo de formação de pessoas. Agora, a GE sabe, ela nunca deixou e nunca tirou os 20% estruturados, porque algumas empresas mais precipitadas, elas falam, bom, se o que realmente alavanca são os 80%, esses 80% não tem custo, e os 20% é onde está 100% praticamente do custo, eu não tenho que fazer mais com menos, então, pronto, corto os 20% que geram todos os custos e fico só com os 80%. Mas, esses 80% só funcionam porque eu tenho uma boa matriz de formação, né? Então, jamais, essas boas empresas formadoras, elas tiram esses 20%. Elas otimizam sempre e vão procurar sempre fazer mais com o mesmo orçamento, que essa regra é verdadeira, é fazer mais com menos, é fazer mais com o mesmo orçamento, mais elas nunca tiram esse percentual de formação estruturado, porque sem ele você não vai ter bons líderes que formem bem no dia a dia e no on the job. E essa é a grande fórmula de sucesso da GE, não é só ter a primeira e uma das melhores universidades corporativas do mundo, mas é ter os líderes se responsabilizando por formação de pessoas, estão presentes, não é que tudo na GE seja responsabilidade dos executivos, mas muitos programas e até eu estava conversando com a Carla e ela mencionou isso e eu concordo plenamente, tem coisa que não dá para ser feita com provedor, com universidade, com business school, por melhor que ela seja, tem coisa que é o conhecimento da organização, a Petrobras é craque nisso e vocês vão poder conversar isso com o Busheber, tem coisa que é competência, é conhecimento que é interno e essa é uma característica que a GE sabe e pratica bastante, agora não é só o executivo dando aula na universidade corporativa, são lá os 80%, é ele no dia a dia acompanhando, orientando, ensinando e numa empresa de 300 mil funcionários em mais de 100 países, eles sabem que isso também não pode acontecer só no presencial, então também recorrendo à tecnologia os executivos têm que fazer esse papel. Aqui, só para mencionar, o ano passado em novembro foi lançado o Centro de Pesquisa Global da GE na Ilha do Fundão e eles têm o espaço da Croton Viu Rio aqui. Aí são só imagens para vocês terem uma ideia porque veio o CEO Global da GE o Jeff Ilmit para fazer o lançamento e aí só para vocês terem uma ideia porque as instalações elas seguem inclusive as mesmas referências do reimagining. então, por exemplo, pode ir mais uma. Aqui é uma, como é um centro de inovação, vale a pena visitar, é muito lindo. Eles têm essa sala que eles falam quando estão as equipes de projeto, eles falam que é para discutir relação, é uma sala de BR que dá para a Baía da Guanamara, então eles ficam ali e fazem reunião que é justamente para se isolar. aqui foi o descerramento da placa, pode ir, aqui, então, novas formas de aprender, sempre trabalham com artes, naquela foto de lá, a parte de vidro é onde tem as salas de aula. Lembra que eles falaram da conexão global e colaboração? Na hora do COF, eles abrem todas aquelas portas e todo o COF é integrado naquele espaço. para justamente todas as turmas interagirem e aconteceu o networking. Então, o mesmo padrão e a referência global, eles seguem e seguiram para implantar o centro de pesquisa e a Croton viu aqui no Rio de Janeiro. Aqui é o artigo da sorte que eu comentei com vocês e eu fiquei, na verdade, com vontade de escrever sobre isso. Foi logo depois que tinha, não sei se vocês lembram, de cinco alunos de uma escola municipal de João Pessoa que ganharam um prêmio de robótica na China, que pouca gente ficou sabendo, e também do World Skills, que é aquele concurso global, que foi a primeira vez que aconteceu aqui no Brasil e que o Senai ganhou. Anos aí de preparação das equipes do Senai e também houve pouquíssima divulgação na mídia. Então, assim, como a gente tem essas ilhas de excelência no Brasil, que não é sorte, é muita competência, é muito investimento. Agora, para a gente ter essa sorte generalizada, é isso que eu acho que a gente precisa, quer dizer, é cada vez mais acreditar na educação, em escolas, centros de formação profissional, educação corporativa, aceleradoras e investidores de startups, centros de pesquisa e desenvolvimento, gente empreendedora, inovação e sorte sempre para vocês, Fiocruz, porque eu sei de onde vem a sorte de vocês também. Tá bom? Muito obrigada e fico à disposição para perguntas. Obrigado, professora, pela clareza da exposição, pelo ditatismo, pelo conteúdo e por ter nos mobilizado com a sua apresentação. E obrigado também pela sorte que a senhora nos confere e que a senhora sabe que a gente tem. Obrigado. vou passar ao doutor José Alberto Buschep, da Petrobras, para fazer a apresentação do caso da Petrobras, agradecendo também de imediato essa sua participação, essa sua colaboração. Bom dia a todos. Eu quero inicialmente agradecer o convite da pessoa do doutor Pedro Barbosa, do doutor Juliano Lima, realmente é uma honra especial que está aqui nesse momento e principalmente você, aquela história, você, eu sou da geração Pelé, sou torcedor do Santos Futebol Clube, do Garrincha aqui. Então, mas eu não vi o Pelé jogar, não vi só nos tapes e tal. Mas eu tenho o privilégio de ver o Pelé da Educação Corporativa compartilhar, está aqui junto, a maior autoridade brasileira em Educação Corporativa, a professora Marisa Ebole. Então, imaginem como é que eu estou aqui, tremendo, como é que eu estou aqui de compartilhar isso aqui, manter o nível depois de uma apresentação da professora Marisa Ebole, realmente, acho que é um maior desafio da minha vida profissional. Mas, de todo modo, vamos lá, vamos apresentar, vou falar um pouquinho de vocês sobre a nossa experiência da Universidade Petrobras. Petrobras, antes de chegar na Universidade Petrobras, vou falar um pouquinho, acho que não está, foi lá, eu não sei se foi você ou se foi eu que comandou, foi eu mesmo, então está funcionando aqui. Mostrar para vocês um pouquinho da cadeia produtiva da indústria do petróleo. A indústria do petróleo, tudo começa aqui, com as atividades de exploração de petróleo, explorar petróleo significa procurar o petróleo, se o petróleo for descoberto, aí sim eu vou produzir petróleo, esse petróleo vai ser transportado até as refinarias, vou refinar o petróleo, vou gerar, produzir derivados de petróleo, os derivados vão ser, vão ser encaminhados para as distribuidoras até chegar na revenda nos postos de gasolina. De maneira muito simplificada, esse é o ciclo, a gente chama do ciclo do poço ao posto, o ciclo do poço de petróleo ao poço de gasolina. E dá para detalhar enormemente essa cadeia produtiva, introduzindo atividade de importação, exportação de petróleo. Na verdade, esse ciclo hoje, ele vai do poço de petróleo ao poste, a gente fala, porque a geração de energia através das termoelétricas, a Petrobras, por exemplo, hoje, se não me engano, ela é a quinta ou sexta maior geradora de energia elétrica. Ou do posto até a cozinha, lá do gás de cozinha, também o sistema Petrobras, a nossa distribuidora de gás, a Liquigás, também atua nesse segmento. A Universidade Petrobras, eu conversava aqui antes de começar o evento com a Quadriana, Andréia, desculpe, Andréia, que a Universidade Petrobras, ela é uma mini Petrobras, porque ela concentra todo esse expertise, todo o conhecimento da Holding e das demais subsidiárias, que atuam em todos esses segmentos da indústria do petróleo, estão reunidos lá na Universidade Petrobras. Não está passando. Você pode passar para mim? Agora sim. O foco hoje da Universidade, da Companhia, da Petrobras, é a província petrolífera do pré-sal, essa faixa azul que se estende ali de Santa Catarina, Paraná, até o sul do Espírito Santo, na extensão potencial da camada pré-sal. O nosso pré-sal brasileiro, ele apresenta alguns desafios, três grandes desafios, de ordem técnica e de ordem logística. O primeiro desafio é a extração de petróleo numa lâmina d'água de até 2.300 metros. Lâmina d'água é o que a gente chama, espessura do fundo do mar até a superfície do mar. E é uma altura considerável, 2.300 metros. Os reservatórios de petróleo, onde está contido o petróleo, entre 5.300 e 7.000 metros de profundidade. Outro desafio importante é a distância dos campos ao continente. São cerca, em média, 300 quilômetros. Só para ter uma ideia, é o dobro da distância média dos campos, da bacia de campos ao continente. E, finalmente, o escoamento do gás produzido. O que acontece com o gás? Não é possível. O gás ocorre associado ao petróleo de tal forma que não é possível produzir petróleo sem produzir gás também. E eu tenho que dar uma destinação para esse gás. Porque, evidentemente, eu não posso queimar o gás, eu não posso ventilar o gás. Em algumas situações, eu posso reinjetar o gás, porque isso melhora a recuperação de petróleo. Em outras situações, não. Ele atrapalha a recuperação de petróleo e eu tenho que escoar esse gás. Escoar esse gás a essa distância do continente não é uma tarefa trivial. Vários desses desafios já foram superados e eu vou destacar aqui a redução do tempo de perfuração de poços de 134 dias em 2006, quando foi descoberta a província petrolífera do pré-sal para 60 dias desde 2014. Isso é uma coisa importante, só para a gente ter uma ideia. Um dia de poço é um custo de um milhão de dólares. Então, eu estou economizando aqui por poço praticamente 70 milhões de dólares. São dezenas ou centenas de poços. Dá para ter uma ideia da grandeza desse desafio que foi superado aqui. Alguns números que dão também a dimensão do esforço que está sendo realizado pela companhia no desenvolvimento dessa província petrolífera. Essa marca aqui, por exemplo, a produção diária de 500 mil barris foi atingido no caso do pré-sal oito anos após a descoberta que foi em 2006. Sendo que no Golfo do México isso aconteceu depois de 20 anos da primeira descoberta e no Mar do Norte depois de 10 anos. Nós chegamos lá com oito anos. Alguns dados de produtividade aqui o polo pré-sal da Bacia de Santos 25 mil barris de petróleo por dia um poço chega a produzir isso. No Mar do Norte a média de 15 mil barris de petróleo por dia e no Golfo do México 10 mil barris de petróleo por dia. Mesmo sem ter familiaridade com a inguça do petróleo esses números são bastante significativos para a gente entender a importância que a província petrolífera do pré-sal tem para a Petrobras e para o país. Próximo, por favor. Bem, agora já entrando aqui para a gente dar conta desse desafio na companhia os recursos humanos que a gente tem esse aqui é um gráfico produzido por uma consultoria de recursos humanos que são três curvas superpostas aqui. A primeira curva a curva a curva a curva marrom clarinha amarelo clarinho é a distribuição de faixa etária da indústria do petróleo no ano de 2005. Vocês vão notar aqui que essa distribuição é bimodal. Ela tem uma grande concentração de profissionais jovens e uma concentração muito maior ainda de profissionais mais experientes. Por que que tem esse vale entre duas colinas? Esse vale entre duas colinas é o resultado da grande recessão dos anos 90. Literalmente foram os dez anos perdidos na indústria do petróleo em função dos problemas da economia mundial que possivelmente a gente está entrando num ciclo parecido com esse novamente. A curva azul já é a curva de 2013 aí a coisa inverte eu tenho uma grande concentração de profissionais jovens e uma pequena concentração menor de profissionais mais experientes é o de se esperar os profissionais mais experientes se aposentando deixando a indústria e o vale continua ali. E finalmente a curva verde a projeção que essa consultoria faz para 2018 e aí a diferença mais acentuada maior continência o contingente de profissionais jovens e menor o contingente de profissionais experientes e o gap de gerações entre eles de tal maneira então que o nosso grande desafio é isso é suprir esse gap de gerações porque esses profissionais mais experientes da indústria vão deixar estão deixando já já estão se retirando e de tal maneira que a indústria vamos acabar de passar o bastão para esses jovens que vão ter que dar conta desses desafios na verdade isso já foi identificado também nos Estados Unidos esse aqui é um gráfico semelhante produzido pelo Conselho Nacional de Petróleo dos Estados Unidos o título bastante sugestivo Facing the Hard Truths About Energy encarando as verdades duras difíceis da energia então aqui também já acontecia já também nos Estados Unidos eles detectaram o mesmo fenômeno aqui a curva bimodal vale no meio concentração de profissionais jovens de um lado e profissionais experientes do outro esse quadro aqui então é característico de toda a indústria do petróleo não é diferente na Petrobras nós temos essa distribuição mesma coisa profissionais jovens os mais experientes e o vale no meio a Petrobras ela foi duramente atingida por esse recesso dos anos 90 eu vou postar por exemplo o gráfico seguinte aqui são engenheiros de petróleo egressos dos nossos cursos de formação aqui tem uma série histórica desde 1958 até 2012 então aqui entre 1990 e 1999 foi literalmente zero o ingresso de engenheiros de petróleo na Petrobras aqui eu estou falando de engenheiros de petróleo mas as outras carreiras geólogos é basicamente isso também voltou-se a contratar os ingressos retornaram a partir do ano 2000 próximo bem até curioso porque a indústria ela tem um jeito de lidar com isso com esse gap de gerações eu participei o ano passado de um painel dessa consultoria Schlumberger em que eles o painel que eu fui convidado era justamente tinha esse tema a importância estratégica de expandir o pool de talentos o conjunto de talentos das instituições e o tema é encontrar o melhor equilíbrio entre desenvolver recém-ingressos e contratar profissionais experientes no mercado para a empresa privada isso é fácil mas eu já comecei falando olha eu vou mudar um pouquinho o tema o próximo slide no meu caso como eu sou uma empresa estatal aqui eu mostrei a distribuição acionária da Petrobras o meu dilema é outro eu tenho que encontrar a melhor maneira de desenvolver os recém-graduados os recém-ingressos na companhia e os profissionais experientes eu não tenho a opção de contratar livremente no mercado de acordo com a nossa legislação e vocês são o mesmo caso o ingresso é por concorso processo seletivo público então esse aqui é o nosso desafio não posso contratar infelizmente não posso contratar diretamente no mercado próximo diante desse quadro o que fazer uma das ações é próximo a chamada aceleração da curva do aprendizado aí você pode colocando de maneira bem esquemática o que a gente deseja como educação corporativa é fazer com que o empregado atinja o nível de autonomia o nível de autonomia tem várias maneiras de definir o que é o nível de autonomia mas pegar mais simples dela é quando o profissional pode atuar sem ser supervisionado diretamente depois do nível de autonomia é claro ele vai continuar crescendo na sua carreira mas aí já é o aperfeiçoamento já é um estágio superior a educação corporativa continua tendo um papel mas um ponto emblemático para mim é esse é antecipar o atingimento do ponto de autonomia eu tenho um ponto de autonomia que é essa linha horizontal de tempo eu quero trazer para cá como é que eu faço isso começam logo nos cursos de formação eu tenho o primeiro desafio é contratar fazer o processo seletivo público de tal maneira que os que ingressam eles já ingressam com uma prontidão um nível de competência superior ao que eu tenho hoje se eu conseguir esse ganho eu já saio o meu V0 já é maior próximo vai passando e eu tenho o meu curso de formação atual os meus empregados saem em um determinado nível pode passando pode passando eu quero avançar trazê-los para um patamar superior então haverá um esforço nos cursos de formação concluído o curso de formação pode seguir esse esforço continua na educação continuada até atingir o chamado ponto de autonomia claro que isso aqui é bastante esquemático claro que isso aqui tem variações para as várias carreiras mas basicamente esse é o nosso grande desafio o outro gráfico também de maneira esquemática onde a gente também pode obter a aceleração da aquisição de conhecimento está nessa curva aqui pode voltar um minutinho primeiro não, volta 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 aqui aqui eu tenho a curva de conhecimento a curva de aquisição de conhecimento de dois empregados o empregado um e o empregado dois ao longo do tempo ele vai adquirir mais conhecimento empregado dois se eu não fizer nada basicamente vai ser a mesma coisa mas eu tenho uma forma e aí eu quero dentro daquela lógica de acelerar o processo de aquisição de conhecimento eu tenho que aproveitar o próximo esse espaço em que os dois vão trabalhar juntos esse espaço em que os dois vão conviver e aqui tipicamente nós vamos ter os processos de mentoria de coaching o que eu vou obter com essa interação é isso eu vou conseguir acelerar a curva de conhecimento de aquisição de conhecimento do empregado dois com aquele ali obtendo aquele efeito esse é o efeito da ação de compartilhamento de conhecimento pode passar bem a gente a professora Marisa Éboli já começou a explorar isso daqui também a educação corporativa ela faz parte de todo o grande sistema educativo aliás vocês aqui instituição Oswaldo Cruz são isso vocês são ao mesmo tempo uma instituição poderia dizer tradicional uma universidade tradicional não de graduação mas de pós-graduação mestrado e doutorado e agora estão iniciando esse processo de educação corporativa tudo isso faz parte de um sistema educativo e a diferença é que a educação acadêmica é centrada no aprendizado e a educação corporativa vai ser centrada no business o negócio da instituição Próximo por favor Aqui também Próximo pode seguir A professora Marisa também explorou bastante essa diferença do salto que a gente tem do departamento de treinamento tradicional para uma universidade corporativa e aí como ela falou quer dizer qualquer um qualquer instituição pode se se institular universidade corporativa é diferente da universidade tradicional que existem requisitos normativos portanto mas para nós para a indústria não existe isso então o que que define qual a diferença entre um departamento de treinamento e uma universidade corporativa como a professora Marisa Eboli colocou muito bem é a questão das competências estratégicas as competências estratégicas são trabalhadas na universidade corporativa e aí realmente há uma ruptura nós na universidade Petrobras pode seguir o próximo a gente procurou marcar esse momento fazendo uma distinção inclusive inspirados nos trabalhos da professora Marisa Eboli que um centro de treinamento tradicional ele procura só disseminar o conhecimento isso a universidade corporativa tem em comum com o centro de treinamento mas para dar esse salto de qualidade é importante também que a universidade corporativa trabalhe na geração de conhecimento e geração de conhecimento só se faz com atividade de pesquisa e também ela não pode a universidade corporativa estar desvinculada do restante da organização ela não pode ser um compartimento estanque em relação a organização por isso que é importante que a universidade corporativa também aplique o conhecimento que ela gerou isso se faz através da prestação de serviços de assessoria técnica às áreas de negócio da companhia quer dizer que ela está junto com a companhia resolvendo o problema nas áreas de fronteiras em toda a atividade das áreas de negócio próximo mas enfim enquanto o departamento de treinamento tem como foco o indivíduo a universidade corporativa é centrada na inteligência coletiva da organização e nas soluções de negócio por favor aqui por exemplo nós temos aqui o primeiro número da revista técnica da universidade Petrobras dentro daquela ideia de geração disseminação aplicação do conhecimento esse foi o primeiro número e os temas são transversais a toda a indústria do petróleo porque como eu disse na universidade Petrobras abrange todos aqueles segmentos da indústria por isso que é uma revista multidisciplinar é uma revista eletrônica a gente lançou o primeiro número o segundo número está sendo lançado agora quem quiser receber isso daqui essa revista é só entrar em contato com a gente próximo por favor falando sobre os nossos produtos e formatos pode seguir bem nós temos dois grandes produtos o nosso trabalho se divide em duas grandes vertentes os cursos de formação para todos os novos empregados dependendo da carreira esses cursos de formação tem uma duração de três meses por exemplo um curso de formação para administradores tem mais ou menos quatro meses até treze meses um engenheiro de petróleo um engenheiro de processamento de refinaria o curso de formação dura treze meses e isso também reforçando o que a professora Marisa Eboli falou não é para suprir uma lacuna da universidade tradicional não eu vejo a universidade tradicional e a universidade corporativa como os dois sistemas complementares e não tem não há como a universidade tradicional acadêmica fornecer todos os conteúdos de tal maneira que no primeiro dia que o empregado ingressa na companhia o recém formado ingressa na companhia já está pronto para atuar não principalmente numa indústria dinâmica como a indústria do petróleo então esse período de formação é justamente para tomar em contato com os manuais da companhia com os procedimentos da companhia com o que há de mais recente na tecnologia isso não é papel da universidade a universidade tem que dar a formação básica e nós vamos dar complementar isso com os aspectos específicos da indústria do petróleo terminada a formação tem início a educação continuada que vai durar toda a vida do empregado e aí a gente tem desde os cursos de curta duração o curso de media training por exemplo para gerentes para ele aprender como tratar com a imprensa pode durar um dia até até os cursos de mestrado em company e isso engloba todas as modalidades de soluções educacionais com claves cursos de curta longa média duração todos esses são produtos da educação continuada próximo em termos de formato essa figura ela não dá ideia da proporção mas a gente tem os cursos presenciais que ainda são a maciça maioria a grande maioria dos nossos cursos são no formato presencial mas a gente já começa a migrar principalmente para as modalidades de ensino à distância em todas as suas variações desde o auto-instrucional a tutoria assíncrona e principalmente a tutoria síncrona que a gente chama da sala de aula virtual e o que mais comum hoje é o híbrido que é um mix disso tudo aqui então a gente posso dizer já que a gente está migrando bastante fortemente desse modelo presencial para as modalidades de AD e um mix disso tudo próximo o treinamento dos empregados da Petrobras não se dá somente na Universidade da Petrobras se dá na verdade em três grandes vertentes na Universidade de Petrobras que a gente concentra o que há mais estratégico então é o treinamento de média a alta complexidade o treinamento nas áreas de negócio nas áreas corporativas da companhia engloba o treinamento de baixa a média complexidade e o treinamento externo o treinamento externo que pega todo esse leque pode ser desde um curso de um dia de Excel até um doutorado um pós-doutorado no exterior próximo bem aqui aquela questão das salas de aula tudo isso aqui nós estamos aqui no século XIX tem aquela historinha sujeito que viveu no século XIX se ele entrasse em coma e acordasse no século XXI e via ver tudo diferente menos uma coisa a sala de aula como ela é hoje aqui no século XX melhorou um pouquinho a qualidade da fotografia mas no século XXI continua mais ou menos o mesmo esquema o que a gente está vendo que é mais do que hora de mudar isso aí claro que a gente nunca vai ter nunca vai abrir mão totalmente do modelo presencial do olho no olho o professor aqui e os alunos lá mas cada vez mais a gente está ocupando fazendo uso de espaços alternativos de educação então são a sala de aula virtual são os simuladores são as estações de games são os laboratórios inclusive aqui o laboratório de gestão laboratório de gestão e de inovação os laboratórios técnicos todos quer dizer cada vez mais migramos da sala de aula tradicional eu repito nunca vai deixar de existir mas para esses ambientes alternativos isso é principalmente necessário para as novas gerações a gente que está da aula você está falando aqui e o aluno já está lá no google e tal então esse envolvimento para a gente conseguir esse envolvimento a gente vai ter que de alguma maneira migrar porque tem que ser desafios novos próximo por favor aqui a nossa estrutura estrutura da universidade petrobras nós somos divididos em escolas somos seis escolas que refletem grosso modo a estrutura da companhia então eu tenho uma escola de exploração e produção de petróleo uma escola de tecnologia de abastecimento que é o refino a comercialização de petróleo uma escola dedicada a gás energia e biocombustíveis uma escola técnica específica para os programas do pessoal de nível técnico dois terços do contingente da Petrobras é pessoal de nível técnico uma escola transversal a todas as áreas da companhia que é a escola de gestão de negócios e a escola de engenharia tecnologia e materiais além disso eu tenho as várias áreas de apoio aqui próximo por favor nós estamos aqui no granograma geral da Petrobras nós estamos na área de recursos humanos dentro da diretoria corporativa e de serviços aqui uma ideia também do quantitativo nosso dos números de 2014 o número de cursos fornecidos sendo que o presencial a grande maioria aqui aqui também os tipos de curso aperfeiçoamento com claves um histórico de realização desde 2010 para cá números bastante expressivos o próximo e junto com isso nós temos uma série de indicadores indicadores de volume indicadores quantitativos indicadores qualitativos isso aqui é um assunto muito difícil que a gente fala em educação corporativa porque aquela história velha história educação corporativa dá resultado nem sempre os resultados são são evidentes são imediatos e nem sempre são mensuráveis alguns casos são mensuráveis eu tenho um exemplo por exemplo se eu tiver uma instituição financeira eu tenho um grupo de vendedores de seguros aí eu vou dar um treinamento para os vendedores de seguros aí é fácil eu tenho a produção deles atual divido em dois grupos mantenho um grupo de controle dou o curso e vejo não, esse grupo aqui aumentou quem fez o curso aumentou as vendas em 10% pronto, está lá o ROI do meu curso mas isso não dá para fazer em todas as áreas não é prático fazer em todas as áreas nem sempre essa relação de causa e efeito é muito difícil a gente conquistar por isso que eu gosto de apresentar os exemplos qualitativos os resultados no longo prazo eu sempre digo assim se a Universidade Petrobras hoje é quinta-feira se amanhã sexta-feira ela fechar suas portas eu pergunto quantos barris de petróleo vão deixar de ser produzidos ou quantos barris de petróleo vão deixar de ser refinados na segunda-feira a resposta é nenhum na terça também nenhum na quarta e assim por diante daqui um ano ou dois aí vai fazer diferença no médio e longo prazo isso vai fazer diferença os exemplos que eu gosto de mostrar então o próximo por favor esse gráfico primeiro esse exemplo aqui o exemplo da engenharia submarina na Petrobras que é crucial para o desenvolvimento do pré-sal será que o que eu estou fazendo está dando resultado em termos de educação corporativa eu tenho conclaves bianuais desse grupo aqui dessa comunidade de engenheiros da engenharia submarina o último por exemplo que foi em 2013 teve 250 participações 34% de empregados egressos dos cursos de formação quer dizer os empregados recém-admitidos que nós formamos na universidade 88 trabalhos técnicos foram apresentados 53% disso vieram como autores ou coautores empregados egressos desses nossos cursos de formação então isso aqui para mim já é um indicador importante de que esse pessoal novo está pegando o bastão quase em condições de assumir o controle da companhia próximo para a gente entender a importância da engenharia submarina isso aqui isso aqui é um mapa do centro do Rio de Janeiro a unidade de produção a face visível de uma unidade de produção é um navio é uma plataforma só que a unidade de produção é muito mais do que isso se eu tivesse uma unidade de produção para efeito comparativo um navio daqueles uma plataforma daqueles em cima do edifício sede da Petrobras lá na Avenida Chile que todo mundo já passou por ali o arranjo de linhas submarinas alcançaria toda essa região aqui lá em Niterói isso aqui dá 100 km² aproximadamente isso é uma unidade de produção nós teremos dezenas centenas de unidades de produção num futuro não tão distante nem essa unidade de superfície aqui o navio a face visível vai estar mais em superfície tudo vai estar em subsuperfície isso daí da importância da engenharia submarina por isso que eu trouxe aquele exemplo um outro exemplo também importante para nós próximo por favor aqui depois eu vou voltar nesse slide aqui pode ir próximo próximo não infelizmente não está o exemplo lá acho que na hora de colocar os slides eu perdi mas é um gráfico que mostra a série histórica do número de acidentes ocorridos em sondas de perfuração de petróleo os acidentes a série histórica a curva vem caindo dessa forma aqui e o treinamento de pessoas é uma curva aumentando assim é uma correlação direta claro que para diminuir os acidentes é lógico que a empresa investiu em aquisição de tecnologia de equipamentos mas o que adianta ter tecnologia equipamentos se a gente não tem as pessoas devidamente capacitadas agora volta lá um pouquinho pode voltar volta 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 essa figura aqui para mostrar é um fato quando é que começou também quando eu conversava com o André quando é que começou essa história de universidade corporativa na Petrobras bom a gente tem dois momentos marcantes o ano 2000 quando passou a se chamar universidade corporativa e o ano 2005 passou a ser chamada de universidade Petrobras e 2007 2008 nós passamos a ocupar o prédio que a gente ocupa agora mas essa tradição de capacitação começou muito antes nos anos 50 a Petrobras a lei de criação da Petrobras é de 1953 e a empresa foi instalada em 1954 havia nesse período um grande debate petróleo é nosso aquela história muita gente era contra a criação de uma empresa porque dizia que o país não tinha tecnologia para montar uma empresa de petróleo em parte esse argumento era verdadeiro eu por exemplo sou geólogo não existia naquela época faculdade de geologia no Brasil e como é que você vai montar uma empresa de petróleo sem ter geólogos é a mesma coisa que montar uma Fiocruz sem ter médico tem faculdade de medicina impensável o que fez então a Petrobras primeiro ela trouxe alguns profissionais do exterior os documentos técnicos mais antigos nossos são todos em inglês depois ela começou a formar os seus próprios geólogos essa aqui essa figura aqui a primeira formatura de geólogos nas universidades brasileiras foi em 1960 e foi um evento tão importante reuniu as universidades de São Paulo Porto Alegre Ouro Preto e mais uma não sei se é Recife foram quatro universidades isso foi um evento tão importante que a formatura foi no Palácio do Planalto com a presença do ministro da educação o Gustavo Capanema e do presidente da república o Juscelino Kubitschek mas isso em 1960 a Petrobras começou a atuar em 1954 o que que ela fez então o próximo ela formou seus próprios geólogos pegou profissionais de engenharia de agronomia fez um convênio com a Universidade de Petrobras isso aqui é a primeira formatura de geólogos da Petrobras em 57 só em 60 que a universidade nos alcançou aqui curioso que tem gente nativa até hoje ainda essa semana eu encontrei com o professor Paulo Tibana que está aqui até hoje está lá trabalhando próximo por favor bem aí anualmente essa instituição aqui a Next View faz uma pesquisa sobre a empresa dos sonhos dos jovens tradicionalmente a Petrobras fica disputando com o Google revezando com o Google o primeiro e o segundo lugar o resultado de 2015 surpreendeu muito a nós porque a gente achou que os resultados da operação Lava Jato iriam impactar fortemente os resultados dessa pesquisa próximo mas para a nossa surpresa em 2014 estávamos em segundo lugar o próximo em 2015 permanecemos em segundo lugar abaixo do Google isso ainda não ainda não impactou fortemente interessante também a pesquisa apresenta quais os motivos de escolha ela pergunta para o jovem qual é a sua empresa dos seus sonhos e depois por que motivo você está escolhendo essa empresa e aí é interessante que consistentemente de 2011 para cá sempre o primeiro motivo é a perspectiva de desenvolvimento profissional isso é que mais atrai o jovem próximo por favor o síntese segundo diz a pesquisa o jovem busca quatro coisas apoio para não se tornarem obsoletos próximo suporte para fazer as escolhas de carreira próximo possibilidade de carreira dentro da empresa e depois participar da construção do seu futuro seu e da empresa se a gente for ver essas quatro dimensões se refletem na educação corporativa mais um essa pesquisa também está em linha com uma pesquisa mundial feita por uma outra consultoria a BCG que ela falou ela buscou entre os jovens quais os atributos mais importantes de atração e retenção no Brasil próximo o primeiro o número um que mais atrai os jovens são o gosto pelo trabalho appreciation for your work e o segundo foi a perspectiva de aprendizado e desenvolvimento de carreira quer dizer isso é muito valorizado pelo jovem brasileiro ou seja a educação corporativa ela tem o papel de instalar a competência na empresa de melhorar o desempenho dos seus empregados mas secundariamente ela acaba cumprindo esse outro papel de atração e de retenção de talentos próximo por favor aqui o prêmio da OTC OTC é Ocean Technology Conference é um evento que ocorre anualmente do Texas e reúne todas as empresas de petróleo é sem uma comparação realmente é o Oscar da indústria do petróleo a Petrobras pela terceira vez conquistou o prêmio pela terceira vez agora foi a terceira vez em 2015 primeiro em 92 segundo em 2001 terceiro em 2015 e foi por um conjunto de inovações tecnológicas do pré-sal esse conjunto de 10 inovações tecnológicas do pré-sal e a gente pode dizer com toda segurança que o dedinho a mãozinha da educação corporativa está aqui presente isso aqui tem muito de pesquisa muito de investimento mas tem muito também de capacitação então nós nos incluímos nessa conquista que orgulha muito todo o sistema Petrobras próximo bem aqui são as nossas instalações a nossa instalação principal ali na cidade nova em frente aos centros de operações da prefeitura próximo da prefeitura próximo do comitê olímpico e esse prédio aqui que nós fomos para lá em 2007 2008 ele tem uma identidade dá uma identidade muito grande à universidade o nome do prédio é difícil cidade nova mas ninguém diz eu vou para o difícil cidade nova todo mundo diz eu vou para o P se você chegar se você pegar um táxi e pedir eu quero ir na universidade Petrobras a maioria dos taxistas vai te levar até lá conhece então tem uma forte identidade além disso nós temos uma instalação em Salvador também onde tudo começou o berço da Petrobras o berço da indústria petrolífera no Brasil próximo já finalizando e aqui numa situação de crise como a gente está vivendo hoje é sempre bom lembrar o treinamento é um valor é um valor para todo mundo para todas as instituições só que quando chega a crise a primeira coisa que é cortada infelizmente é treinamento aí é bom a gente resgatar essa frase do Derek Bock que foi reitor de Harvard se você acha que a educação é cara experimente a ignorância na verdade a primeira quem primeiro anunciou essa frase aqui semelhante a essa foi Benjamin Franklin que disse a única coisa mais cara que a educação é a ignorância então a gente não pode perder isso de vista a gente está num ciclo de crise mas outros ciclos virão e a gente tem que preservar essas conquistas próximo por favor bem é isso então que eu queria dizer a vocês muito obrigado pela atenção de vocês nós é que agradecemos Jorge Alberto Buxa pela também cativante brilhante motivadora exposição então obrigado e se tivesse um outro critério ali juntando as duas de procura dos jovens juntando as duas conferências eu diria assim também o que motiva os jovens são empresas que dão sorte acho que é o caso também bom para a nossa terceira exposição o Juliano por favor bom eu primeiro quero agradecer a presença de todos em especial daqueles que estão nos acompanhando não sei se Marisa e Alberto sabem mas esse encontro está sendo transmitido para todo o Brasil então tem várias pessoas além desse auditório quero agradecer a presença do pessoal da diretoria de recursos humanos que são na verdade parte dessa construção e do pessoal dos serviços de recursos humanos das unidades que também são parte dessa construção não é uma invenção de ninguém é um trabalho coletivo segundo lugar queria dizer que para mim é uma honra e um prazer muito grande contar tanto com a Marisa quanto com o Alberto porque na verdade eles são em boa medida sem saber talvez partícipes dessa nossa construção desse nosso amadurecimento em direção à constituição de um sistema de educação corporativa aqui na Fundação Oswaldo Cruz em boa medida tanto pelas inspirações de textos ou interações com a Marisa e mais diretamente de contato com a equipe do Alberto da minha equipe Carla, Andréa, Luiz que são as pessoas que estão e estiveram à frente dessa construção foram dando essa cara que a gente agora pretende apresentar para vocês e conversar com vocês também queria dizer que se der errado também a gente vai dizer que a culpa foi do modelo e que enfim a gente vai bom o que eu queria é é bom eu vou falar rapidinho para tentar privilegiar também um pouco de interação eu acho que vai ser interessante porque o que eu vou apresentar é quais são as concepções as balizas que estão orientando a construção da nossa estamos chamando escola corporativa da Fundação Oswaldo Cruz não é preciso destacar que essa ideia ela não nasce do nada ela é na verdade decorrente de uma decisão coletiva ela consta entre as decisões do nosso Congresso Interno que identificou como um dos problemas a nossa dificuldade em garantir as competências necessárias para sustentar boa parte dessas estratégias que estão em andamento na Fiocruz mas para o Bucheve e para a Marisa quer dizer algumas características vai ser interessante a gente poder dialogar também porque a nossa organização tem características muito particulares primeiro pela diversidade de atividades e pelo elevadíssimo grau de especialização de boa parte das nossas áreas o que significa que um pouco diferente talvez do que a Petrobras em alguns aspectos teve que para dar conta dos seus desafios formar internamente e ser até pioneiro na formação em determinadas áreas nós contamos aqui com áreas muito especializadas seja na área da produção de imunobiológicos e medicamentos na área da pesquisa mesmo na área da gestão nós temos componentes muito especializados como gestão tecnológica gestão do ensino enfim nós temos uma miríade muito grande e nós temos uma outra característica muito relevante também que representa um desafio particular nós somos hoje mais doutores do que mestres mais mestres do que especialistas entre os trabalhadores de nível superior por exemplo na Fundação Oswaldo Cruz nós temos aproximadamente 1.200 doutores mil e tantos mestres e a quantidade de pessoas que tem apenas a graduação é muito pequena ou seja um grupo de pessoas muito qualificada nas suas áreas específicas então a nossa escola vai ter um pouco uma configuração diferente pode passar para mim Victor cadê a paradinha que eu mesmo passo ah não está funcionando está bom então o Victor me ajuda lá bom eu acho que a apresentação da Marisa e do Alberto já nos ajudam bastante e facilitam muito essa ideia o que eu fiz aqui foi resgatar a visão nossa construída no último congresso interno uma visão modesta como nós costumamos ser aqui na Fundação Oswaldo Cruz nada mais nada menos do que sermos a instituição pública estratégica no campo da ciência e tecnologia em saúde e com grandes propósitos e que eu acho que valem a pena destacar nessa visão que é a contribuição para a promoção da saúde a redução das desigualdades e a consolidação do SUS e do sistema de ciência e tecnologia no país só isso que a gente quer e bom eu resgatei também muito aleatoriamente não tive grandes preocupações sistemáticas e resumir aqui porque não dava para apresentar o texto completo uma outra característica nossa nós gostamos de escrever boa parte não alguns objetivos estratégicos que constam hoje no documento de referência do nosso plano de longo prazo também aprovado aqui no congresso interno então tem algumas coisinhas aqui como instituição de redes de pesquisa e plataformas tecnológicas a mudança do perfil do nosso portfólio de pesquisa a Fiocruz Nacional os institutos nacionais que eu tenho insistido muito que são mega projetos e boa parte para quem pôde acompanhar as apresentações realizadas aqui durante o encontro de gestão que tenho avaliado como um grande sucesso os vários projetos estratégicos discutidos aqui no campo da gestão o observatório de pesquisa o centro de operações Fiocruz a área de tecnologia da informação em nuvem e tantas outras experiências que foram discutidas aqui a partir do momento que abria para o debate a pergunta que vinha era vem cá a gente tem as competências suficientes constituídas aqui para dar conta deste projeto estou dando exemplo aqui ou seja desses objetivos estratégicos quem são e onde estão as pessoas capazes de conduzi-las o nosso instituto nacional os nossos dois institutos que não só representam uma mudança de nome mas representam uma mudança de posicionamento quando se constituem assim e além disso ou seja além de uma mudança na sua forma de agir muito mais com muito mais foco na contribuição a políticas públicas seja na área materna infantil seja na área de doenças infecciosas seja na formação em larga escala seja na organização de protocolos clínicos para o ministério da saúde e assim vai não só isso vão estar reunidos num complexo organizacional que pula eu acho que de cento e tantos leitos para quatrocentos ou algo parecido ou seja tem um desafio também de como gerenciar algo que nós hoje não temos onde estão as pessoas com esta competência hoje para gerenciar duas unidades constituídas e um único complexo que vão ter que compartilhar vários serviços logística lavanderia nutrição farmácia e assim vai como garantir a compreensão e o engajamento das pessoas sobre as estratégias nós também vivemos um processo muito semelhante ao da Petrobras aqui se nós pegarmos hoje várias das nossas áreas vamos pegar a área da pesquisa embora essa não seja tão nós temos hoje pesquisadores sêniors muito produtivos que carregam na verdade a nossa produção científica em alguma medida e um conjunto muito grande de pesquisadores jovens jovens pesquisadores ingressando agora isso vale em várias áreas e uma das discussões permanentes aqui que em todo momento o pessoal mais antigo faz poxa nós precisamos garantir o engajamento dessas pessoas que estão chegando porque chegam com outra bagagem chegam com outra visão não participaram em boa medida da trajetória que a instituição tem estão tendo contato com valores diferentes e estão trazendo valores novos e diferentes o que é muito bom então nós precisamos também garantir o engajamento das pessoas em relação a essa estratégia outro dado outro dado também muito convergente com o que os estudos no campo da educação corporativa abordam nós não somos uma instituição que gasta pouco em informação em qualificação e não temos poucas pessoas se qualificando ao longo do período seja por iniciativa própria ou por oportunidades que a instituição dá o dado que está apresentado aqui é um dado muito subestimado ele é um dado decorrente na verdade de um relatório que a gente tem que apresentar ao ministério do planejamento apresentando enfim os resultados das nossas capacitações ao longo do período que a gente coleta as informações muito com a colaboração dos serviços de recursos humanos mas é óbvio que muita coisa escapa da nossa mão então nós formamos e nós temos muitas iniciativas de formação mas eu não me arrisco a falar exatamente hoje sobre quais são os resultados propriamente dados porque eles têm uma característica muito marcante eles são absurdamente fragmentados se o nosso relatório de capacitação tem do cursinho em Excel a um pós-doutorado fora a um benchmark numa empresa alemã para aprender uma nova tecnologia para trazer para biomanguinhos ou para farmanguinhos tem de tudo tem das questões mais estratégicas e um monte de coisa que não serve para nada nada para trocar para colocar em bom português pode passar bom então não vou gastar muito tempo aqui não é porque o Alberto e Marisa acho que já deixaram muito claro a importância disso eu creio que algo que a combinação das duas falas pode mostrar é que essa ideia essa iniciativa na verdade ela conjuga dois interesses muito importantes e que é fundamental fazer convergir que é garantir ou dar sustentação as estratégias organizacionais e atender portanto aos interesses à missão aos objetivos da organização e também garantir o engajamento à satisfação à relação de pertencimento dos profissionais com a organização quem aqui está no PDG ah deu certo então o chamado pessoal bom eu acho que o que a gente tem vivido com o PDG eu vou voltar a ele várias vezes o PDG é o nosso programa de desenvolvimento gerencial mostra um pouco o quanto tem um resultado que nós não esperávamos porque nós tínhamos um foco muito grande na formação desses quadros gerenciais e a contribuição deles para uma gestão mais alinhada mais coordenada com mais foco em resultados mas ele tem um outro resultado muito importante as pessoas se encontraram as pessoas se aproximaram ali constituíram redes e tem hoje uma identidade a meu ver bastante importante pode passar não vou falar disso porque já foi falado o que diferencia o treinamento da universidade corporativa o exemplo que eu quis dar justamente é o que a gente está querendo escapar aqui cursinhos de excel cursinhos de não sei o que não vão nos ajudar a sustentar a estratégia dos institutos nacional não vão nos ajudar não que eles não sejam relevantes isso é um aspecto muito importante o treinamento operacional prático do nosso cotidiano ele é muito muito importante ele também colabora mas ele precisa não só a gente precisa não só nos basearmos aí porque senão é possível que nós estejamos fazendo as coisas muito bem no sentido contrário da estratégia ou seja eu estou fazendo a coisa errada muito bem eu acho que é um pouco isso que a ideia de educação corporativa traz nós precisamos não só instituir trazer cursos por exemplo de de processos e tudo mais é necessário saber pensar se esses processos estão alinhados com a estratégia se eles estão convergentes tivemos uma discussão ontem sobre isso bom o que a gente quer com a escola nos aproximando um pouco da cara que a gente quer dar a escola da Fiocruz e eu vou aproveitar as pontes com a Petrobras e do exemplo também que a Marisa trouxe para diferenciar ela até para a gente poder debater o que a gente quer é institucionalizar uma cultura de aprendizagem contínua enfim a partir de um portfólio de soluções de educação corporativa que permitam desenvolver competências da organização e dos trabalhadores e que favoreçam a inovação e o compromisso dos nossos objetivos mas o que eu queria destacar aqui do nosso objetivo é essa ideia de uma cultura da formação permanente e vocês vão ver que as estratégias para isso não são como já foi destacado aqui estratégias de sala de aula conversando um pouco também com o que nós estivemos aqui tratando com o professor Mintzberg e ele mostrou acho que muito claramente o quão diferente é hoje o quão é é o quão distinto é hoje o papel do gerente do líder enfim tudo mais pode passar Victor por mim por favor bom nos aproximando agora mais ainda e aí já para poder ter elementos de diálogo essa aqui foi a missão que nós nos atribuímos momentaneamente nós estamos numa construção dessa escola eu poderia dizer que nós estamos nem em fase de projeto e nem em fase de finalização nós estamos construindo ela e vocês vão perceber boa parte das atividades que já tem sido desenvolvidas mesmo sem a constituição formal da escola que é um pouco o que a gente faz aqui aí bom eu não vou ler vocês já estão olhando aí não vou me preocupar tanto em ler mas eu quero destacar um elemento de visão o que a gente quer é que os dirigentes dessa casa por um lado depois eu falo dos profissionais os dirigentes dessa casa tenham um problema e pensem a escola pode me ajudar óbvio que nesse componente da solução educacional a escola pode me oferecer uma solução educacional capaz de me ajudar na solução no desdobrar dessa estratégia nós queremos ser reconhecidos assim e nós queremos que os trabalhadores dessa casa pensem sempre eu gostaria muito de estar num programa da escola corporativa da fundação Oswaldo Cruz é assim que a gente está tratando o PDG traduziu um pouco um pouco isso né infelizmente nós temos limites óbvio sempre vamos ter limites nós estamos hoje com um quantitativo de 170 gerentes não é um quantitativo pequeno que iniciaram uma trilha de desenvolvimento acho que a maior parte já passou pelo módulo inicial básico já se encontra no módulo intermediário e muita gente a partir do PDG e da repercussão que ele teve muitas pessoas passaram a dizer eu gostaria muito de estar nesse programa então isso um pouco é o que a gente quer traduzir também com a escola que as pessoas pensem antes de dizer eu queria muito fazer algo lá fora eu queria muito fazer algo com a ENAP eu queria fazer muito algo com qualquer universidade é importante eu queria fazer muito participar do programa A, B, C ou D da escola corporativa Fiocruz pode passar bom algumas premissas aqui também são facilitadas não vou me deter tanto né a primeira acho que já está muito clara que é a qualificação voltada para o desenvolvimento da titulação o segundo é a relação com a carreira dos profissionais ou seja isso tem que estar alinhado com a sua trajetória no interior da instituição e hoje diria assim que nós temos até problemas relacionados a isso na medida em que na medida em que nós deixamos de ofertar uma formação uma qualificação orientada fundamentalmente pela estratégia os caminhos de progressão na carreira e alcance de retribuições de titulação são as mais as pessoas às vezes nem gostam da área nem tem interesse por exemplo num determinado mestrado estava conversando com uma pessoa antes de ontem que se inscreveu num mestrado não vou citar aqui qual foi dizendo olha realmente nem é o meu perfil me dizia ele eu gostaria de fazer essa outra coisa que você está me falando aí que vão fazer mas eu também não posso ficar aqui perdendo muito a oportunidade então o cara vai fazer uma formação que não lhe interessa que não nos interessa para poder progredir na carreira porque a gente oferece algumas vantagens na medida em que as pessoas alcançam algumas qualificações a ideia de rede eu acho que isso que vai diferenciar bastante a nossa a nossa escola por exemplo da universidade Petrobras né o Damasceno cadê o Damasceno ah tá ali né ontem eu te falei que estava garantido o pessoal para o centro de operações da Fiocruz isso em troca das nossas instalações da escola nada é de graça você achou ontem que era só por conta não nada disso é porque na verdade a nossa escola ela vai estar instalada na no aqui na no prédio da expansão num dos andares que foi recentemente desocupado pela Fiotec e é o Damasceno que vai fazer aquela cozinha aqueles negócios todos que a Marisa mostrou mas ao contrário na verdade o que eu quero dizer é que a nossa escola a ideia da nossa escola é de uma estrutura enxuta é de uma estrutura enxuta diferente porque são desafios diferentes por exemplo aqui comparando com a Petrobras a nossa escola quer atuar em rede em rede para dentro e em rede para fora é óbvio que nós precisamos de um core central ali mas a ideia fundamental é rede de aprendizagem quem esteve aqui como professor Mintzberg eu acho que ele enfatizou muito a importância dessa configuração na nossa organização aqui o que diferencia hoje a formação dos gerentes que estão no PDG é menos a qualidade dos professores que são excelentes que estão hoje ajudando lá mas principalmente a capacidade que eles estão introduzindo de aprender com eles mesmos é isso que está fazendo a diferença no programa de desenvolvimento gerencial casando com um diálogo aqui com o Mintzberg de que gerente você só forma na prática não tem uma sabatina uma aula de formação de liderança ou de gerente gerente você aprende e trocando então essa ideia é uma ideia muito importante para a gente bom integração e decisão coletiva e inovação na aprendizagem culinária eu não sei se a gente vai fazer mas enfim uma certeza que a gente tem é o seguinte modelinho clássico de aluno sentado em sala de aula e professor falando não é o que dá vida à educação corporativa nós desenhamos as atribuições dessa escola queria aqui sim me deter um pouquinho bom afinal de contas o que vai fazer a escola da Fiocruz o que vai fazer eu vou falar depois aqui vou falar das atribuições bom ela tem óbvio o primeiro propósito muito claro de desenvolver programas e práticas educacionais contínuas no plano corporativo que potencializem a realização do nosso plano estratégico trocando em miúdo tão logo nós tenhamos um plano estratégico aprovado a escola precisa ajudar a construir eu falo ajudar porque não é ela que vai falar ela vai conduzir o processo de construção do nosso plano estratégico de qualificação para e passo aprovou o plano quadrenal aprova o plano estratégico corporativo de qualificação que não é o plano para dar conta de cada formação de cada unidade nós não vamos tomar conta não é isso que a gente quer de todas as qualificações nós precisamos instituir uma rede sólida e alinhada as unidades precisarão manter as suas ações de qualificação principalmente naqueles componentes que são muito específicos seus mas o que diz respeito a estratégia corporativa a estratégia da fundação Oswaldo Cruz isso tem que ser de responsabilidade da escola em interação com as unidades por exemplo não tem dúvida Rodrigo e eu aqui estamos frequentemente dialogando tanto com a necessidade de nós termos um programa de integração e formação inicial dos pesquisadores que entram para que eles possam por exemplo se apropriar da política de pesquisa da instituição para que eles possam se aproximar de uma perspectiva de trabalho compartilhado em rede a partir de plataformas tecnológicas que a gente está tentando construir por que eu estou falando isso? Hein? Ah sim plano corporativo exatamente então isso tem que estar no plano corporativo porque isso tem a ver com a estratégia do conjunto da organização então esse é um aspecto muito importante a mesma coisa os institutos os institutos eles são ao mesmo tempo um projeto da corporação e de cada unidade mas ele tem que ter um componente que é conduzido corporativamente um segundo aspecto importantíssimo e eu acho que a Marisa trouxe bem isso um papel muito relevante da escola é promover a difusão e a apropriação dos conhecimentos gerados nas práticas de educação a Nízia ontem ontem falou aqui quando ela disse assim porque esta atividade que nós estamos fazendo aqui é uma atividade também de qualificação isso é um aspecto muito importante e ontem a Nízia dizia assim olha esse encontro não se encerra aqui não é e de fato vamos pegar um pouco do que é esse encontro nós tivemos 70 e tantas experiências concorrendo a um prêmio de inovação na gestão nós temos 10 finalistas boa parte estão aqui ansiosos para que eu acabe logo essa fala e o pessoal possa anunciar os melhores classificados mas vocês vão ter que me ouvir ainda um pouquinho até chegar lá essas 70 experiências precisam circular precisam rodar e o espaço não é necessariamente este aqui são múltiplos os espaços é a web é encontro específico por exemplo na área de RH nós vamos reunir todas as experiências que foram apresentadas e vamos fazer uma discussão com o fórum de RH para ver o que a gente pode aprender com isso então esse papel que a escola pretende ter e vocês vão ver um pouco adiante como a gente pretende fazer isso que é reunir informações e colocar a organização em processo de aprendizagem permanente é fundamental e eu vou destacar alguns dispositivos que já estão pensados para a escola em seguida bom ela coordena e monitora também os planos de capacitação das unidades como eu falei eles não somem e nós precisamos nos ocupar de alinhá-los então de termos também um diálogo entre o plano corporativo e o plano de capacitação das unidades para que a gente não aponte para lá e as unidades apontem para lá respeitadas as suas especificidades que só elas podem dar conta tem um componente importante que é tem coisas da formação e da qualificação que só as unidades podem dar conta e elas têm que dar conta disso e bom e um trabalho muito importante que já tem sido feito eu acho que essa é uma vantagem a nossa equipe já tem sido na verdade chamada em várias pela GSTEC pela Diplan pela interação com a qualidade da Miriam para apoiar processos no campo da educação ou seja a COC pode ter um problema pode estar pensando em desenvolver uma formação que é própria sua mas pode contar com a nossa parceria por exemplo para fazer o mapeamento das competências para desenhar uma solução tecnológica específica enfim ou algo que a gente pretende agregar no interior porque a gente pretende que a escola retenha um conjunto de competências que nós já mapeamos que estão expressos aqui embaixo e algumas delas é curioso porque por exemplo tecnologias educacionais é algo que nós vamos ter que incorporar na escola de maneira muito importante porque nós não temos ela hoje plenamente então nós vamos ter que incorporar nós aprendemos muito hoje com a equipe da vice-presidência de educação informação e comunicação que é quem tem nos dado um grande suporte em boa parte do que eu vou mostrar aqui em seguida estou vendo o pessoal da vice-presidência aí temos que ter competências de educação tem que ter competência de gestão de pessoas enfim todas essas que estão aí pode passar bom aqui traduz um pouco mais concretamente talvez aquilo que eu vinha falando há um pouco no que se traduz afinal de contas os produtos dessa escola o produto mais claro é o plano corporativo de qualificação e óbvio enfim aqui estão os resultados eu não vou ler tudo redes de conteúdos redes de ambientes de aprendizagem banco de talentos que não está dentro da escola mas que é um dispositivo a serviço da escola também entre outros entre outras contribuições estou vendo a Ana aqui em algum lugar está ali que prometeu me entregar o banco até o final do ano cobrança pública é terrível planos de capacitação das unidades alinhados projetos de intervenção na área de gestão educacional implantados metodologias gerenciais desenvolvidas para a educação no âmbito de cada uma das unidades então para trocar em Mildo a gente pretende atuar nessas quatro áreas no desenho do plano corporativo na difusão e compartilhamento do conhecimento na consultoria às unidades para soluções educacionais específicas que elas queiram assumir e na coordenação digamos assim da elaboração dos planos anuais das unidades no acompanhamento não necessariamente na coordenação pode passar bom esse é um modelo de gestão do conhecimento introduzido e isso também se deve em boa medida às interações com a vice-presidência de ensino informação e comunicação que a meu ver ontem esqueci de comentar com a Paula tem tratado de maneira muito correta na minha avaliação essa ideia da gestão do conhecimento que é tratar de maneira pragmática ou seja conectá-la a projetos ou a problemas específicos e acoplar uma estratégia de gestão do conhecimento a nossa ideia é de um modelo que está desenhado assentado em três redes uma primeira rede que é uma rede de ambientes de aprendizagem ou seja composta por todos os espaços que a gente possa ter a sala de aula é um deles mas não é o principal nosso fóruns fóruns comunidades de práticas wikis entre várias outras possibilidades algo que a gente tem observado que pode ser muito importante para a gente aqui é a ideia de comunidades de prática conjunto de pessoas que lidam com problemas similares e que podem construir juntos saídas similares em alguma medida o fórum das regionais que também foi apresentado aqui pelo Wagner e comentado pelo Valdeir introduz isso ele tem unidades diferentes com problemas semelhantes e que pensam uma solução junto porque esse é um dos propósitos da educação corporativa permitir encontrar soluções para os nossos problemas ele tem um componente pragmático uma segunda rede de conteúdos e aí vem o portal da escola que eu vou mostrar em seguida e uma rede social da gestão que integra as duas outras enfim colocar em interação um conjunto de atores em processos permanentes de diálogo isso aqui se vocês tiverem alguma pergunta para fazer façam para a Carla que é ela que entende desse negócio mas a tradução disso é muito fácil e eu acho que o que a Marisa colocou ali já nos ajudou bastante é a experiência que nos faz crescer certo? e o compartilhamento dela há uma orientação pragmática como nós falamos eu acho que um exemplo que cabe muito bem aqui é o próprio PDG mas eu estou falando muito dele mas vou falar de uma outra iniciativa que nós tivemos aqui que foi o curso de formação inicial dos analistas que ingressaram em 2010 o compromisso desses alunos que ingressaram aqui é um conjunto de pessoas da área da gestão e entraram num curso de especialização estou vendo aqui o Leonardo que nos ajudou várias outras pessoas o produto da especialização era o seguinte um projeto de intervenção a escola corporativa ela é em parte produto de um projeto de intervenção porque uma das alunas nos ajudou na formatação desse projeto que foi resultado da sua monografia final assim como vários outros produtos que a gente pôde ter ao longo desse período ou seja é um processo formativo que contribui com uma solução imediata para uma questão nossa institucional pode passar bom todo mundo já viu qual é a linha a perspectiva que a gente tem de aprendizagem muito mais flexível muito mais híbrida uma grande vantagem que nós temos aqui é a diversidade a nossa diversidade ajuda muito um fator muito importante no PDG foi colocar cientista e administrador sentado no mesmo a mesa para conversar no sentido eu digo assim chefe de laboratório que nós temos do IOC por exemplo tem vários chefes de laboratório que são pesquisadores são pesquisadores e são gerentes e o cara que trabalha com logística pronto bota os dois sentados ali para discutir a problemática do abastecimento de insumos para pesquisa por exemplo eles conseguem se entender um pouco melhor ou não também definitivamente não se entendem pode passar bom perspectiva de educação modelo pedagógico enfim nós temos uma grande vantagem o curso de especialização em gestão de organizações de ciência e tecnologia que a gente fez aqui com os analistas por exemplo contou com o Leonardo de fora mais dois ou três se tanto e o resto era prata da casa Pedro Wim Rodrigo várias outras pessoas pessoas daqui trabalhando que tem experiência que podem contribuir com um aspecto específico da qualificação quem? ah o Fábio o Fábio foi o nosso mentor onde está o Fabito obrigatoriamente bom tantas outras pessoas que participaram Andréia e tal é óbvio que a ideia da pessoa que participa da formação não é uma ideia de aluno ele é um participante dessa construção pode passar aqui só para dar um pouco ideia óbvio que como eu falei para vocês se a nossa escola não vai ter oito andares como a Universidade Petrobras vai ser uma estrutura enxuta para atuar muito em rede em parceria com outras organizações e internamente uma aposta muito alta dessa escola é a sua é o seu componente virtual o seu componente de educação à distância que é outro aspecto muito importante eu estou vendo os colegas das regionais e provavelmente boa parte deles está nos ouvindo nós somos uma organização presente hoje em todas as regiões do Brasil em inúmeros estados nós não vamos conseguir fazer educação corporativa fazendo botando esse pessoal num avião e trazendo para cá esse pessoal tem que estar lá tem que estar a gente tem uma aposta grande muito grande em educação à distância que vai ser um desafio importante e aqui está um pouco uma ideia que foi com apoio do pessoal da vice-presidência de ensino também que nos ajudou nós vamos estar integrados ao portal do campus virtual da Fiocruz que é também uma outra ideia genial de nós colocar em um único ambiente virtual as diversas ações que a gente tem no campo da formação na Fiocruz e a escola corporativa estará lá dentro e estando lá dentro vai poder se beneficiar dos vários dispositivos que este portal tem como o AVA que é uma plataforma de educação à distância os repositórios o próprio banco de talentos que a gente pretende linkar o SIGA o sistema de gerenciamento acadêmico e assim por diante pode passar bom aqui está um protótipo da nossa escola corporativa que vocês não veem nada aí mas depois vocês podem ter uma ideia mas é a ideia de um portal que possa congregar todos os programas em andamento que possam agregar as comunidades de prática chats de discussão que mais que tem lá Carla as diferentes redes por exemplo hoje o pessoal do PDG tem múltiplas redes no WhatsApp e também no ambiente virtual do ICICT a ideia é que possam estar todos os congregados aqui dentro isso favorece os diversos parceiros enfim tudo conectado aqui dentro essa ideia é uma ideia que a gente aposta muito pode passar eu estou acabando bom depois da visita do Mintzberg eu aboli Carla e eu abolimos o organograma e resolvemos de lidar assim então não sei como vai se configurar do ponto de vista da estrutura mas a escola vai ter quatro áreas importantes a primeira que é a de projetos de educação corporativa lida com a construção do plano e a sua implementação dos programas aí focados o segundo muito importante é uma área de soluções educacionais que é aquela área que a gente chega assim e diz assim eu tenho um problema eu quero ver eu preciso formar o meu pessoal os chefes de laboratório e de plataformas tecnológicas para que eles possam ter outros elementos de gestão como gestão de projetos qualidade ambiente que são coisas importantes em um ambiente de laboratório o cara da educação da solução educacional é o cara que senta ali e bola do ponto de vista pedagógico e do ponto de vista dos dispositivos educacionais que vão poder estar a favor dali é melhor uma estratégia de educação à distância é melhor colaborativa é melhor um aperfeiçoamento é melhor um programa concentrado de uma semana enfim é o cara que bola a solução para os diferentes problemas uma área de gestão acadêmica óbvio e uma área de consultoria educacional que vai ser a área mais diretamente em interação com as iniciativas das unidades não vou explorar tanto isso aqui mas queria deixar claro apenas a ideia de que a escola corporativa tem que dialogar com todos os sistemas de gestão do trabalho por isso eu insisti muito que o nosso pessoal da área de RH estivesse aqui tanto do fórum quanto da diretoria de recursos humanos nós estamos criando uma coisa nova mas esta coisa nova ela é uma parte do sistema de gestão de pessoas há experiências que colocam a escola fora da gestão de pessoas ligado diretamente à presidência ou qualquer coisa assim nós optamos em interação com a presidência em criar a escola dentro da área de gestão do trabalho por entendermos que ela dialoga com carreira com captação com avaliação de desempenho enfim com várias outras coisas que estão aí que eu esqueço enfim com sucessão e assim por diante tá e o propósito está aqui melhoria do desempenho para acabar pode passar pode passar não não volta ali rapidinho é só para eu mostrar uma coisa aqui eu já falei a questão do plano de desenvolvimento ele tem que congregar obviamente questões individuais desenvolvimento de lideranças que é um foco muito importante hoje nosso e aí não é a escola formar líderes mas são as lideranças naquela perspectiva que o Mitzel bem colocou aqui ninguém bota um líder mas nessa construção e o desenvolvimento profissional porque por vezes nós temos áreas específicas de interesse geral que precisam ser desenvolvidos tematicamente vamos pegar um exemplo aqui o Álvaro não sei se o Álvaro está aqui Álvaro Funce não está mas não importa o Álvaro é um parceiro nosso o Álvaro tem uma série de projetos em andamento vamos pegar um campo da atuação dele o campo da segurança da informação por exemplo o campo da segurança da informação é um campo que nós precisamos formar as pessoas direto das unidades não adianta só na CGTI todas as pessoas e não só pessoas de TI por vezes mas principalmente esse segmento a gente precisa agregar um componente de qualificação a esse campo então por vezes uma temática específica pode ser objeto de formação nossa em que pese não seja o nosso propósito atuar em informações específicas muito típicas de cada uma das unidades mas por vezes isso é necessário pode passar aqui eu vou falar rapidinho pode passar só para destacar que nós na verdade estamos assim construindo e fazendo não é e nós já temos um portfólio inicial que obviamente vai ser mudado na medida em que nós tivermos o nosso plano quadrenal aprovado nós tivemos as diretrizes do congresso aprovadas o plano quadrenal desdobrado aí nos seus programas e projetos está sendo conduzido aí pela Diplan em interação com as várias vice-presidências então logo nós tenhamos o plano quadrenal nosso fechado nós precisaremos ter um redesenho disso aqui mas nós já temos vários programas em andamento o mais conhecido é o PDG com essas várias iniciativas que eu não vou detalhar cada uma delas aí mas tem atividade de mentoring com o pessoal do RH para destacar alguns aspectos importantes tem um PDG sendo desenhado para o pessoal dos institutos e que também vai ser feito em parceria com o sírio-libanês enfim que tem apoiado essa iniciativa tem que estar em discussão com a vice-presidência de ambiente que coordena esse projeto estou vendo o doutor Cacá lá que é o diretor de um dos nossos institutos um curso que está sendo aqui desenhado com o Rodrigo para integração e formação inicial de pesquisadores e especialistas um aspecto muito importante que por exemplo nós vamos precisar muito da parceria do IOC mas também de outras unidades que é uma atividade de formação um aperfeiçoamento em gestão de laboratórios e plataformas tecnológicas que a gente também está desenhando a área da TI eu já falei e a área da qualidade é uma área que a gente está em processo incipiente de diálogo uma vez que a própria qualidade já tem uma tradição de formação nessa área estou querendo dizer que de certa maneira nós já temos a escola ela já está em andamento nós estamos digamos assim num processo de consolidação dela de estruturação dela e o Damasceno vai nos ajudar amanhã pode passar aqui algumas comunidades de prática só para mostrar que nós já temos pessoas em interação nos vários locais e é isso que tem dado na verdade grande quem tem alavancado a escola pode passar acho que acabou e aqui o Bushebe me copiou né e trouxe essa frase aí que já foi dita por ele aí gente obrigado que já foi dita e aí que já foi dita Obrigado.